O relato de fé de hoje foi enviado pela Alzira Torres Campos, de Contagem, Minas Gerais. Há três anos, Alzira teve uma enfermidade em sua perna direita, que não permitia nem colocar o pé no chão. Então, Alzira foi buscar uma consulta médica e o diagnóstico era que Alzira tinha na perna uma bactéria muito grave. Assustada, ela perguntou ao médico qual remédio deveria tomar e qual tratamento deveria seguir. O médico afirmou que para aquela bactéria não existia remédio e a solução para aquela situação era a amputação da perna. Assustada, porém com muita fé, Alzira saiu daquela consulta com o encaminhamento para o Hospital de Barreiro, mas com certeza no coração de que não seria necessária a amputação. Alzira voltou para casa e, encontrando com as sobrinhas, falou tudo o que tinha ouvido do médico. Imediatamente, as sobrinhas Doralice e Patrícia arrumaram uma bolsa com as roupas, na certeza de que Alzira fosse internada. Alzira buscou outra opinião médica sobre a situação de sua perna, se realmente seria necessário a amputação. Mas sem resultado, outra vez foi encaminhada para o Hospital de Barreiro. Apesar de não ter nenhuma esperança por parte dos médicos, o coração de Alzira estava cheio de fé e esperança na providência divina. Ao sair de casa, Alzira olhou profundamente para a imagem da mãe aparecida e pediu com confiança a intercessão da mãe. As sobrinhas da Alzira a conduziram para o Hospital de Barreiro. Chegou o momento da consulta e, mais uma vez, Alzira, com o coração cheio de esperança, foi recebida pelo médico do hospital. E, ao ver a situação e os exames, disse que a amputação não seria necessária e que tinha um remédio e tratamento eficaz para a cura da perna de Alzira. A Alzira seguiu atentamente todas as recomendações médicas, tanto com o remédio quanto com o tratamento. Hoje, ela só tem a agradecer à mãe aparecida por tanto amor e por interceder por ela e por toda a família.